Também o Léo, Vitória tenta fazer o primeiro gol do jogo, vai chegando o Ellison, dois jogadores na bola, tenta na bola parada, o Vitória! Aí o Maicon, Gabriel Bispo, Nixon, ele domina, vem o Vitória, quer mais, quer o terceiro gol, boa bola com o Léo, levanta a cabeça, Léo, bate rasteiro! O Jean se antecipando ao Nino Guerreiro, fazendo uma ótima cabeçada, o goleiro praticamente em cima da linha, João Pedro evitando o barradão. Caique faz ali uma graça, tenta o passe, arriscado demais, deu certo, o Nixon botou na frente, pode arriscar, preferiu o toque no Luan, ajeitou, tá na área, sai! Nixon, inteligente, fez a abertura, a bola... O Rodrigo Ramos, perdão, ganhou a bola, vai disparando ali o Nixon, tocou no Edson, a tabela funciona, tem a opção do Heron pela direita. Vai chegando, passando agora sim, vai! O de Alagoinhas, na temporada passada. Olha que giro interessante do Nixon, o levantamento pro Heron, bateu! Olha, abri pra cara, criou várias oportunidades, tá na hora de encaminhar. Nixon, limpou a jogada. Foi superior, agora tá vendo o Jacobina crescer, mas tem espaço, porque o Jacobina adiantou, olha aí, ó. Chega de novo com o Nixon, olha que boa bola, deixou passar o Gab... Passe rasteiro, se movimenta o time do Vitória, bom... Já mexeu três vezes o time do Jacobina. Este é o Nixon, recupera pro Vitória, boa jogada individual, arrancada do Nixon, o passe... Amarelado até aqui. Este é o Léo, Leonardo Léo Kovic, uma das novidades da temporada, bola alçada lá do outro lado, toque de cabeça! Passa! Nixon! Tempo passa, 27 minutos. Rui, arrisca de longe! Deu pra notar. É escanteio pro Vitória, lado esquerdo do ataque. Oito minutos, primeiro tempo de jogo, levantou, arrisca o toque pro gol! Lá dentro! Campeonato Brasileiro, sem gols por enquanto, Santos zero, Inter zero. Olha aí, a equipe do Vitória chegando, bateu pro gol e ela subiu o final... Everton Senna, Nixon, boa fita do Nixon. Sete minutos, é o primeiro tempo aqui em Salvador, na Bahia. Zero vitória, zero São Bento. Foi acompanhado aqui pelo Tenkat, né? Realmente o Neto queria bater, tia. É escanteio, Nixon. Bate o desvio! Tá! Na! Estava impaciente, com o pênalti perdido, com a bobeira do capa no meio de campo, minutos antes de tudo acontecer. E lá vem Nixon. Pela enfiada pro Neto Baiano. Lá vem o Vitória. Cia Neto Baiano, puxou pra perna esquerda, Nixon, cruzamento! É, sempre demonstrando muita tranquilidade, Tiago. Isso chama atenção. O Regis é um cara bem tranquilo. Você vê que ele não se afoba. A mansa do Nixon. Põe a bola pra direita, se manda pra jogar ali o Rodrigo Andrade, faz o cruzamento na área. Tira Inácio, a bola volta pra área, foi o toque de cabeça! É boa! Boa! Lance a lance. Centímetro, centímetro, o lateral foi pro Vitória e agora falta. Com talentos individuais, o Márcio Diogo, você percebe que chama mais a responsabilidade, participa mais do jogo e consegue fazer algumas jogadas concretas no setor ofensivo. Vitória tem que se ligar, tentar jogar em cima de alguns jogadores que tem categoria. Ih, rapaz, olha o contra-ataque. Na velocidade, desce Nixon, caindo pela esquerda, vai trazendo o jogo pro meio. Fez a finta, vai passando por todo mundo, arriscou o chute em cima da pauta. A bola vai chegando lá na ponta direita. A equipe do Motoclube tenta, a todo custo, o gol de empate, pelo menos o gol de empate. Iber Brasil, Palmeiras, dia 20 de janeiro, é o próximo compromisso aí do time profissional do Palmeiras pelo Campeonato Paulista. Aí na direita pro Wander, vitória toda no ataque. Aí Wander, partiu pra linha de fundo, deu a pedalada, fez o cruzamento, olha o toque! GOOOOOOOL!